M Blazer M Blazer Toda hora é nossa hora Já sabe que é sua mola que controla minha cachorra Já tô na TV, o M bisher riu, o Regioli Se quer jaunfit, faz um dis, mas vê dis, que me riu We all sá, disseram me vó Eu disse eu sou Fla, não falo à toa I put my money in my mouth Quando a ganga pula, rap pra criar um caos Tô a guardar o cheque, só na cabeceira Não confio nela, namoro com reira Este dia é jovem, tá saindo do chão Tipo uma toupeira, este é hip hop, sou a gara, guira Joguei rush em roulete, agora bora os tão girar na mesa Lá fora tô no xeroqui, dama um ano, tô no Panamera Uau, quando o puto chega é tipo uma cimeira Na tua cidade, with the big guys, nunca falem, não dá bandeira Tá matando a cena, tá subindo o palco, tá criar problema Splash, benção, fui abençoado pela água Oh, rumo ao beat, não se quipa Mais um café, não se pica, café, não se tripa Bang bang, gablote, spica Faca, nigga, que eu disse pra ter paciência, mas nunca ficou lhe a dica Quer saber o segredo pra todo sucesso, eu vivo e morro na via A venta na via Escaxa de mania Coração tem um diamante Yeah, yeah, rockstar, sangue é ilegal Switch Toda hora, nossa hora Já sabes que é só mola que controla minhas cacholas Já tô na TV, Moncherry, Fréjoli, se quer jumbi, faz um diss, mas de diss, quem me dê? We outside Disseram me vou Eu disse eu sou fly Não falo a doa I put my money in my mouth Quando alguém dá pulas É pra criar um caos Nunca vou ser pop Eu apostei nos dotes Haters, eu dou cortes O carro tem que ser esporte É o patrão Até os chefes me chamam de boss Yeah, yeah, champion Nigga mais 45 não laus Sou boito, é passaporte, venda fora Não é cultura, mas sucesso, bata a porta Sou bobada, pago a cota, que essa foto Tenho inferno nas minhas costas, não me toca A moda vai pro céu Yeah Femme tá na via Lise tem mania Nah, eu sou um maniaco Pra mim não és top 3 Low boy, eu sou top zero Tô no grind pra o fim do ghetto Nunca quis saber o que esses pós disseram Oh God Toda hora, nossa hora Já sabe que é só mola Que controla minha cachola Já tô na TV Moncherry Rejoli Se quer jumbi Faz um diss Mardes diss Give me this Ok We outside 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 Toda hora, nossa hora Já sabe que é só mola Que controla minha cachola Já tô na TV Moncherry Rejoli Se quer jumbi Faz um diss Mardes diss Give me this We outside Disseram meu vó Eu disse eu sou fly Não falo à toa I put my money in my mouth Quando a ganga pula É pra criar um caos Pállos Vem dan alvia Es! Casta Mania Curação de un diamante Rockstars O que é in the gut? Com, 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 com.